Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a este vídeo de resumo sobre esta técnica de contorno e iluminação. É uma técnica que eu vos vou sugerir bastante prática, não é assim nada de por além, nem de profissional. Eu tenho certeza que se vocês seguirem os passos, vocês conseguem uma pele perfeita. Portanto, vamos lá ao vídeo? Passo 1. Comece a criar uma linha com um bronzer por baixo das maçãs do rosto e esfume tudo muito bem. Eu estou a usar o bronzer da Makeup Revolution, pois é um bronzer mais natural. Passo 2. De seguida, contorne o queixo e com o resto do pincel, espalhe no pescoço e nas têmporas. Passo 3. Com um pincel pequeno de esfumar, contorne o nariz com o mesmo bronzer. Passo 4. Para evidenciar e enaltecer o contorno, use um corretor de olheiras por cima dos olhos, na cana do nariz e em redor da boca. Eu estou a usar o corretor Fit Me da Maybelline. Passo 5. Continue a esfumar com os dedos, para dar um look mais natural. Passo 1. Depois de acabar o contorno, passe por cima um blush iluminador, para dar às bechechas um ar mais saudável e iluminado. Estou a usar o Hot Mamm da The Balm. Passo 2. Para intensificar a cor, passe um blush rosa nas maçãs do rosto. Eu estou a usar o Romantic Rose da Sephora. Passo 3. Para completar a iluminação, passe um iluminador líquido no topo das bochechas, na cana do nariz e na prega do lago. Eu estou a usar o Mimimi, pois é um iluminador lindo. Passo 4. Para dar um acabamento extra brilho, passe um iluminador em pó. Eu estou a usar o Pro Illumate da Makeup Revolution. E pronto pessoal, esta é a minha sugestão para contorno e iluminação do rosto. Se vocês gostaram do vídeo, comentem abaixo, façam um like. E se quiserem, deixem mais sugestões para mais técnicas que eu possa vos sugerir. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!